Olá gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar pra vocês, vou contar como que foi a minha experiência no segundo trimestre da minha gestação Mas lembrando que não é igual pra todo mundo, hein? O que eu passei não significa que você vai passar, pode ser que seja diferente as coisas Eu só quero contar pra vocês a minha experiência e compartilhar um pouco do que eu passei Pra talvez você que tem alguma coisa parecida Bom, esse segundo trimestre ele começou a aparecer um pouquinho mais da barriga E a gente fica toda empolgada, né? Quando aparece um pouco mais E... porque demorei, ainda não tá aparecendo muito Eu não vou mostrar agora porque vocês já sabem que eu tô um pouquinho mais adiantada do que deveria Tô mais pra frente já do segundo trimestre, mas eu tô gravando vídeo só agora Eu fiz um diário e tudo mais, eu contei no primeiro vídeo Então se você tá caindo de paraquedas aqui, aproveita e clica aqui em cima, ó Que você vê o primeiro vídeo do primeiro trimestre primeiro Mas é bem gostoso, a barriga já tá começando a apontar mais E agora eu tô sentindo um pouquinho mais os movimentos, né? Lá dentro, já começa a dar pra ver por fora É bem legal, a gente quer filmar toda hora, tá mexendo um pouquinho, compartilhar com a família Ainda mais pra mim que tô longe da minha família, né? Como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos E a minha família toda tá lá no Brasil Então a forma de trazer eles mais perto, assim, da minha gestação É pelo celular mesmo, a gente troca mensagens, eu mando fotinhas Toda hora atualizando eles Então o que eu faço mais é toda hora que eu percebo que tá dando uma mexidinha assim Eu já ligo o celular, mas às vezes assim que eu ligo o celular, aí para E você fica assim, ai, continua Mas é muito gostoso Essa fase tá sendo muito legal Eu descobri também, no último tração que foi feito Que a minha placenta, ela tá prévia ou baixa, né? Que eles falam Ela tá cobrindo, assim, a parte que o bebê sai na hora do parto Então se ela não subir o suficiente pra liberar essa passagem Provavelmente terá que ser cesárea A gente tem que acompanhar mais Ele tem que estar pelo menos um centímetro e alguma coisa Eu vou deixar aqui na tela a medida certa Pra poder ter parto normal Mas eu acredito ainda, tô confiante que vai acontecer E que vai sair lá da frente pra gente poder ter parto normal Porque eu não falei, acredito que eu não tenha falado no primeiro vídeo Mas a intenção é que seja parto normal E agora com a barriguinha já maior, assim, fica difícil dormir de bruxo Eu tô tendo que me acostumar bastante Porque a forma que eu mais gosto de dormir é de bruxos Então a barriga já tá uma atrapalhadinha Você tem que dormir mais de lado Até que a barriga pra cima ainda consegue um pouco Mas a barriga de bruxo já não dá mais Algumas mulheres até conseguem, né? Dependendo do tamanho da barriga e da confiança Mas eu fico preocupada, né? De estar dormindo em cima e apertar Então eu não tô dormindo mais de bruxo Só de lado e com a barriga pra cima Outra coisa que eu notei nesse segundo trimestre É que eu tô sentindo um pouquinho mais de falta de ar Às vezes eu faço, tipo, eu chego em casa Do carro até entrar na casa, assim Uma caminhadinha de menos de 30 segundos Eu já fico cansada um pouquinho mais Então um pouquinho mais de falta de ar Eu acredito que agora tá empurrando mais Que eu estou chegando mais próxima do pulmão, né? Então dá aquela falta de ar Pode acontecer ou pode não acontecer Comigo aconteceu, mas tá bem de leve Bem fraquinho Nada que fuja do controle Tá bem fraquinho mesmo E outras duas coisas que aconteceram comigo Eu tive... Eu tô tendo ainda aquelas dores Que eu comentei aqui da outra vez Que as dores no pé da barriga, né? Dói um pouquinho quando eu tô caminhando Às vezes quando eu tô sentada no carro Mesmo no passageiro Eu sinto um pouquinho o incomodozinho Pra levantar e tudo mais No pé da barriga E eu também tô tendo aquela dor perinear Que é uma dor bem lá embaixo mesmo E essa dor é porque No último tração que eu fiz Ela já tava com a cabeça pra baixo Mas isso não significa que ela vai ficar 100% com a cabeça pra baixo Só significa que é uma das posições Que ela tá agora Ela pode virar, pode não virar Nunca se sabe Então quando a cabeça tá mais assim Ele aperta mais lá embaixo mesmo E acaba tendo essas dores Aí eu sinto essa dor também À noite quando eu vou tentar virar na cama Sabe? Eu coloco uma perna pra cá Outra pra lá E dormi um pouco Tava incomodando um pouco pra dormir Mas a gente vai levando, né? Por enquanto tá tudo certo Teve uma outra pergunta Que aconteceu no vídeo anterior Que me perguntaram Se eu tive desejos Nessa gravidez até agora A única coisa que eu fiquei com vontade de comer Que eu acordei assim E pensei Nossa, eu quero comer isso Eu tive vontade de comer um chá Ou tomar um chá E comer Ruffles De salsa e cebola Eu vou botar uma fotinha aqui pra vocês Até que eu fiz do chá Tá lá no meu Instagram Então se você não me segue Aproveita e corre lá Porque eu tô postando sempre algumas fotinhas Pra atualizar mais vocês Como eu já tô adiantada na gravidez Mas o vídeo tá um pouco atrasado Eu tô postando algumas fotinhas Que eu tinha tirado já Pra acompanhar mais ou menos com o vídeo E tentar chegar próximos agora Do momento que eu tô na gestação já E no segundo trimestre É também quando você faz aquela ultrassom morfológica Eu acho que é esse o nome Muita gente fala que Nossa, ficou tudo preocupada com essa ultrassom e tudo mais Eu não tinha nas minhas pesquisas Assim, no que eu tava lendo Eu não tinha noção Eu não tinha pesquisado sobre isso Então eu não sabia E essa ultrassom É quando você vai ver todos os tamanhos dos órgãos Se tá funcionando certinho Faz todas as medidas E é uma ultrassom que consegue ver Muita coisa que poderia estar com algum probleminha Ou qualquer coisa Eu fiz essa ultrassom Deu tudo 100% ok Mas eu não tava preocupada Porque eu não sabia que ia acontecer isso Eu sabia que era uma ultrassom Mas eu não sabia que era tão importante Talvez, porque o médico escreveu tudo em inglês lá E eu não notei que era Talvez pelo nome que ele usou lá Pra mim parecia uma ultrassom qualquer Como qualquer uma das outras E eu não tava preocupada Ainda bem Aí a médica fez todas as medidas E ela foi me falando Conforme foi medindo tudo Que tava tudo certo E por enquanto tá tudo certinho então E uma coisa que acontece bastante No primeiro trimestre É algumas mulheres Mais do que a gente imagina Algumas mulheres perdem a gestação Então, geralmente o médico Ele indica pra você contar Assim, pras pessoas Depois do primeiro trimestre Ou seja, a partir do segundo Mas eu segurei ainda Até o quarto mês de gestação, né Pra poder contar Pra minha família E pras amigos muito, muito próximos Eu demorei mais pra contar Aqui na internet Vocês podem ver Por quando eu coloquei o primeiro A primeira foto lá no meu Instagram Contando pra todo mundo E depois vocês fazem aí O cálculo de quantas semanas Eu já tava Demorei bastante Porque eu tava um pouco insegura Queria aproveitar mais Com a minha família e amigos mesmo Não queria dividir com muita gente Não sentia que naquele momento Seria o certo E agora eu tô mais tranquila Então eu resolvi compartilhar com vocês Porque assim a gente troca experiências E eu tô achando bem legal Outra coisa que começou a acontecer comigo No segundo trimestre Foi aquelas contrações de treinamento O útero, ele se contrai tanto Que forma duas bolas assim na barriga E fica por alguns segundos contraído E acontece isso Alguns momentos do dia E é super normal É porque o útero já tá se preparando Pra quando o bebê for nascer Tá fazendo treinamento Não dói nada Só é meio esquisitinho Porque você sente a barriga Meio contraindo assim É diferente É uma sensação Que não dá pra explicar muito Mas eu tô tendo algumas dessas contrações Geralmente acontece na parte da manhã Ou na parte da noite Mas como eu disse Sem dor nenhuma Só as preparações mesmo O médico já me disse Que é tudo certo Que é normal E até bom que já aconteça Porque assim Facilita também Pro meu corpo já ir entendendo Como que vai ser no dia Que for nascer e tudo mais E me conta aí Se você tá grávida Se você já teve Quando que você sentiu a sua primeira O meu foi agora no segundo trimestre Outra coisa que tem acontecido comigo Um pouquinho mais de frequência É acordar durante a noite Às vezes eu acordo com fome Às vezes eu acordo porque tá um pouquinho dolorido A região perinear Ou então porque eu preciso fazer xixi Tô apertada Então eu tô acordando mais vezes Mas o meu corpo tá descansando o suficiente Eu não tô acordando tarde de manhã Tô acordando mais ou menos Umas sete, oito horas da manhã Não é muito tarde Pelo que eu acordava antes Mas eu tô sentindo meu corpo descansado Não tô dormindo na parte da tarde Como eu dormi no primeiro trimestre Dormia bastante na parte da tarde Até por conta dos enjôos mesmo Agora não tô dormindo mais Mas eu tô sentindo descansada Sabe? Tá melhor agora E outra coisa que aconteceu também comigo Já tava desde o primeiro trimestre Mas não tava tanto Agora deu uma pioradinha Que é um intestino preso Realmente eu tô tentando incluir mais fibras Tomar mais água Tô mudando um pouco da minha alimentação Pra poder tentar melhorar isso Sem ter que entrar com medicação nenhuma Porque alguns casos eles são mais intensos Aí é melhor você tomar algum medicamento Indicado pelo médico Claro Mas eu não quero tomar nenhum medicamento Então tô tentando fazer de forma natural Incluindo o que puder Tô fazendo algumas pesquisas Conversei com o médico E vamos ver se melhora Então você que já teve E já passou por isso Me conta se você teve E qual foi o momento que você teve o intestino preso Se foi no primeiro No segundo No terceiro Se foi no pós-parto Porque eu já ouvi dizer que o pós-parto também Nos primeiros dias Você acaba Porque o corpo tá se ajustando ainda Você acaba ainda tendo um pouquinho do intestino preso Então me conta aqui nos comentários Qual foi Como que foi pra você E com certeza a parte mais legal desse segundo trimestre Tá sendo correr atrás das coisas Comprar uma coisinha ou outra Ter as roupinhas todas Montar o quartinho e tudo mais Isso daí não tem explicação É muito gostoso Você vê aquelas roupinhas desse tamanho Uma meia desse tamanzinho É muito fofo tudo E eu tô adorando essa parte Porque traz um pouco mais de que tá acontecendo mesmo De que tá dando tudo certo E realmente essa é uma parte muito, muito, muito gostosa Outra coisa que aconteceu agora no segundo trimestre É que como eu perdi bastante peso no primeiro trimestre E agora só que eu meio que estacionei no começo do segundo trimestre E mais pro meio assim Eu comecei a ganhar um pouco de peso Então no próximo vídeo do terceiro trimestre Eu vou contar pra vocês, né No final lá Quanto foi que eu ganhei na gestação completa Mas por enquanto Tá dando uma diferença pouca De algumas gramas nesse segundo trimestre De quando eu parei de perder peso Pra quando eu comecei a engordar Não deu nem um quilo ainda no segundo trimestre Outra coisa que aumentou muito Eu não sou muito fã de doces Existem alguns doces específicos que eu gosto Às vezes eu tinha vontade de comer alguma coisa Depois do almoço Depois da janta Mas agora, gente Toda hora eu quero comer doce Já comi um monte de Nutella Nem pode fazer isso Porque você pode correr risco de ter diabetes gestacional Eu nem sei quando que é o exame Eu acredito que seja no segundo Não, é no terceiro No terceiro trimestre, se não me engano E aí eu conto pra vocês Como é que foi a minha experiência com essa parte do exame Que você faz o exame Pra saber se tá tendo diabetes gestacional Se tiver, você vai fazer o tratamento Ou dependendo da intensidade Você só controla na alimentação e tudo mais E eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, então E agora, nesse segundo trimestre Também eu já tive que começar a comprar uma roupa ou outra Porque não tá servindo mais nada E a parte de baixo, assim, calça, shorts, essas coisas Eu comprei um elástico Não é um elástico, é uma faixa Na verdade eu ganhei da minha sogra Uma faixa que você coloca Assim você pode deixar a calça ou shorts aberto Não vai aparecer por fora Você tampa por fora e coloca a blusa por cima E aí você consegue usar por mais tempo As peças que você ainda tem no guarda-roupa Mas as partes de cima ainda tá servindo direitinho Ficou um pouquinho só mais justo Mas dá pra usar ainda Acredito que no próximo trimestre Não vai dar mais Aí tem que comprar alguma coisinha ou outra, né? Não tô comprando muita roupa Porque como a gente tá de quarentena Nessas coisas do vírus Não tô saindo muito Então eu não achei interessante investir em roupa agora Porque eu não vou usar mesmo Eu fico mais em casa Então em casa dá pra gente ficar mais à vontade Com a barriga de fora E tudo bem Outra coisa que eu não vi acontecer comigo É se todo mundo fala Ai, meu cabelo encheu Meu cabelo ficou cheio Não sei se acontece mais pra frente Como que é Mas meu cabelo já caía bastante antes E agora tá caindo um pouquinho mais até Pra falar a verdade Mas uma coisa que aconteceu com certeza Foram as minhas unhas Elas tão crescendo muito mais rápido Então eu já tinha uma unha bem forte Eu acredito que a vitamina Dizem que a vitamina do cabelo É a mesma vitamina da unha Então minha unha deve puxar tudo do cabelo Porque meu cabelo não cresce muito rápido Mas minha unha em compensação Cresce super rápido E é sempre bem forte E outra coisa que aconteceu comigo agora Que provavelmente acontece com a maioria, né Que mesmo com a barriguinha já apontando ali A gente começa a querer tirar bastante foto Começa a chechar bonitinha Porque a barriguinha tá aparecendo e tudo mais Então realmente eu tô gostando Tá sendo uma experiência muito bacana pra mim Então deixa aqui nos comentários O que que você aconteceu aí Que é parecido com o que aconteceu comigo Aconteceu alguma coisa diferente Quer me deixar alguma dica aí Pro próximo trimestre De comprar roupinha e tudo mais E agora ainda tem vídeo pra sair Do tour do quarto Que eu vou fazer pra vocês E por último Mas não menos importante Já tem umas pessoas que já sabem Não vai ser muita novidade pra todo mundo Mas a gente descobriu o sexo do bebê Eu não ficha a revelação A gente contou pra família do meu esposo Por mensagem Tem alguns que a gente acabou tendo um contato Com tão muito pessoalmente E pra minha família no Brasil Eu comprei aquele negócio que estoura assim E aparece A gente fez skype com as pessoas que puderam E eles viram na hora Não deu pra entender muito Porque a cor não apareceu muito Mas a gente tá esperando uma menininha Se vocês perceberam aqui no último vídeo Já dá pra saber né Porque a decoração do quarto já tá meio rosa Tentei esconder um pouquinho Mas não dá pra esconder né Então já tem umas pessoas já Que já souberam que ia ser menina E outra coisa que vocês têm me perguntado bastante É qual que vai ser o nome Se a gente já tinha escolhido o nome Sim, a gente tinha escolhido tanto o nome pra menina Como o nome pro menino E pra você que quer saber o nome Eu vou deixar esse segredinho Pra você descobrir lá no meu Instagram Na última foto que eu postei Eu vou colocar lá o nome que a gente escolheu E você deixa o seu comentário lá na minha fotinha Dizendo que veio pelo vídeo Mas eu vou ficando por aqui agora Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô adorando gravar pra vocês Tô adorando viver essa experiência E pra quem não tá inscrito nesse canal Aproveita agora e se inscreve aqui no botãozinho vermelho E eu vejo vocês na próxima Tchau, tchau Tchau